Vamos então ao informativo de polícia, mais um off da informativo policial na Jovem Pan. Condenado, capturado, Avenida 56, no Jardim das Paineiras. Foi ontem, duas e vinte da tarde. O capturado pela Polícia Militar, ele tem 34 anos de idade. E ele tem uma condenação de nove anos de reclusão em regime fechado. Artigo 288 da Lei do Código Penal. Ou seja, a sua bronca, ele pertencer a Grupo Esquadrão. A facção criminosa era procurada e foi localizada. Tem flagrante tráfico de drogas, artigo 33, na Lei do Código Penal. O fato aconteceu na Avenida 2, bairro Terra Nova, aqui em Rio Claro, próximo da área da mata. Foi às três e meia da tarde de ontem. O indiciado é um jovem de dezoito anos de idade, traficante. No local dos fatos, a Polícia Militar aprendeu noventa reais em dinheiro, duzentos e dezoito microtubos de cocaína e mais de vinte porções de maconha. A erva verde, a erva maldita. O acusado estava com uma mochila e, quando avestou os policiais militares, tentou fuga, mas não conseguiu. Tem receptação de veículo. Artigo 780 da Lei do Código Penal. SB 310, rodovia Washington, Luiz. No quilômetro 173, região rural aqui de Rio Claro, Pista Sul, sentido interior capital. Esse fato aconteceu ontem, a uma e cinquenta da tarde, e o autor, ele tem quarenta anos, ele estava conduzindo um veículo que tem registro de roubo, segundo informação da Polícia Rodoviária. O veículo que foi apreendido é um Fiat Argo Drive Cura Vermelha, veículo com placas de Santo André e sem seguro. O acusado, o autor foi abordado pela Polícia Rodoviária, foi indagado, ele disse que tinha comprado esse veículo por dezoito mil reais em uma feira que existe em Sacomã, na cidade de São Paulo, por dezoito mil reais, a famosa feira do rolo. E ele tem noção que o veículo vale sessenta mil reais, que é o valor avaliado. Receptação de veículo, veículo pronto de roubo, como os policiais militares rodoviários, eles constataram a informação e o autor foi encaminhado para a delegacia do plantão. Tem golpe digital e invasão de dispositivo informático, o fato, a informação vem do bairro da Bela Vista, ontem, onze horas da manhã, foram duas vítimas, uma senhora de sessenta e quatro anos e sua mãe, de oitenta e nove anos. Segundo a informação da mulher de sessenta e quatro anos, ela recebeu um telefonema de uma mulher que se identificou com o primeiro nome e disse que ela tinha débitos da sua conta do Banco do Brasil, da sua titularidade, que tinha sido retirado, realmente foi retirado, o valor de dois mil trezentos e sessenta e seis reais. Depois, essa senhora descobriu que da conta da sua mãe, também tinha sido retirado mil duzentos e quarenta reais e oitenta e cinco centavos da conta bancária. E a última informação, um encontro de cadáver, uma morte a esclarecer, uma morte suspeita. Rua Três, região central de Santo Gertrudes, ontem, às quatro e cinquenta da tarde. A Polícia Militar teve acesso a essa informação, como a Polícia Civil de Rio Claro registrou a ocorrência, vítima fatal, um senhor de sessenta e oito anos, Luiz Benedito Baraldo. Segundo a família, ele foi encontrado morto, caído no chão e com o rosto machucado. No local, dentro da residência, havia doze cachorros e a residência em estado de abandono. O corpo foi encaminhado ao IML, Instituto Médico Legal do Necrotério Pessoal, aqui de Rio Claro, na região da Vida da Saudade, para o exame do legênero. Ele será liberado em seguida ao velório e também ao sepultamento. Mas na segunda-feira, a equipe da DIG, Delegacia de Investigações Gerais da Polícia Civil aqui de Rio Claro, e os policiais civis de Santo Gertrudes vão apurar mais informações sobre a causa dessa morte.